Sempre quando eu venho aqui, só escuto de você As estão vazias que lhe pretendem dizer E já não preciso mais seu carinho procurar E não adiantará pedir nem ficar Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar Não sofrerei, pois bem sei, isso passa e o tempo vai apagar Só, só levo comigo a certeza que você Muito mais que eu terá que esperar pra esquecer E já não precisa mais Seu carinho procurar E não adiantará pedir nem ficar Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar Não sofrerei, pois bem sei, isso passa e o tempo vai apagar Só, só levo comigo a certeza que você Muito mais que eu terá que esperar pra esquecer E aí E aí E aí E aí E aí